O presidente Lula se reuniu com o presidente de Angola, João Manuel Lourenço, em Luanda nesta sexta-feira. Os dois países assinaram sete atos de cooperação em diversas áreas, entre elas para o desenvolvimento agrícola do país africano. O presidente brasileiro foi agraciado com a Ordem Doutor Antônio Agostinho Neto. A condecoração foi dada a Lula pelo presidente João Manuel Lourenço. Lula também agraciou o presidente angolano com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração do Brasil a personalidades estrangeiras. Angola é o único país do continente africano, além da África do Sul, com o qual o Brasil tem uma parceria estratégica. O acordo foi assinado em 2010, durante o segundo mandato do presidente Lula. O presidente também participou do encerramento de um seminário com empresários dos dois países. O evento teve a presença de uma delegação de cerca de 60 representantes de empresas brasileiras dos ramos de alimentos, produtos farmacêuticos, aviação e máquinas agrícolas. Lula chegou ao continente africano na última segunda-feira. A primeira parada foi na África do Sul para a 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Neste sábado, o presidente brasileiro cumpre a agenda em Angola e no domingo estará em São Tomé e Príncipe para participar da Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Olá, agradeço o fato de o Brasil ter disponibilizado... Obrigado.